O que a IREC tem de relação com pegada de carbono? O sistema elétrico brasileiro possui entradas, usinas de energia renováveis e não renováveis. As renováveis não geram nenhuma pegada de carbono, não geram emissões de gases de efeito estufa. Porém, as não renováveis, que é queima de gás, queima de óleo, geram gases de efeito estufa. No Brasil, a média para cada 1 megawatt-hora de energia consumida se emite por volta de 100 quilos de CO2. Esse número varia de ano a ano até em função da crise hídrica. Por exemplo, esse ano a gente está com a crise hídrica, esse número vai para 120 quilos de CO2. Para cada megawatt-hora. Isso é o sistema elétrico brasileiro. Então, quem tem, quem compra energia, quem usa energia no Brasil e essa energia não é rastreada, ele coloca na sua pegada de carbono 120 quilos de CO2 por megawatt-hora. Esse é o valor desse ano. Ah, Fernando, mas como é que faz para eu diminuir essa pegada de carbono? Porque eu estou dentro do sistema brasileiro, não tem como eu buscar energia em outro lugar. E é muito caro eu gerar a própria energia. Para isso que existem os sistemas de REC. O IREC é exatamente para isso. Como é que funciona? Dentro dessa geração existe uma parcela renovável e a não renovável, como eu expliquei. Os IRECs são a parcela renovável. Então, o que acontece? Se a empresa adquire a IRECs, ou seja, dá garantia de origem renovável para a sua energia elétrica, para a energia elétrica que ela consome, ela reduz a sua pegada de carbono. Sua pegada de carbono pode chegar até zero relativo ao consumo de energia. Ao invés de ser 120 quilos, pode até ser zero. Ou seja, qual que é a relação entre IREC e pegada de carbono? As empresas que adquirem garantia de origem, rastrabilidade da sua energia por meio de IREC, tem a sua pegada de carbono devido à energia elétrica menor do que o grid nacional, podendo chegar até zero.